Fala rapaziada, beleza? Nesse vídeo aí eu quero falar com vocês aí quais são aí os pontos de se operar com o stop na mão, as vantagens e a desvantagem. Então, após a vinheta aí, a gente conversa. Bom pessoal, hoje eu decidi trazer um assunto aí pra vocês que é sobre operar com o stop na mão, operar sem stop ou operar com o stop. O que será que é melhor? O que faz mais sentido? Então, operar, vamos anotar aqui, com o stop na mão ou operar com o stop posicionado? O que será que faz mais sentido? Eu quero dar a minha opinião aqui e passar o meu ponto de vista sobre isso aqui. Primeira coisa, o stop, ele é uma proteção. Então, ele tá ali pra nos ajudar e não pra nos prejudicar. Por que eu tô falando isso? Porque eu vejo muitas pessoas que elas têm medo de tomar stop. Elas têm medo de colocar o stop no gráfico e o preço, o mercado voltar e pegar no stop dela e ela tomar stop. Sendo que a função do stop é justamente essa. Então, o stop, quando você posiciona ele, você tá falando o seguinte, olha, eu aceito perder X. Se passar dessa quantidade aqui, eu não aceito mais. Porém, a gente sabe que existe formas de você operar com o stop na mão ou sem stop, como alguns falam, ou então posicionar o stop no gráfico. Como o canal aqui é focado em ajudar o pessoal aí, o pessoal que tá com dificuldade pra ter resultado e eu consegui já bastante, assim, abrir a mente das pessoas, receber bastante feedback, eu vou passar o que eu acho, tá? Eu acho o seguinte, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que mudar na nossa mente é esse receio e esse medo de tomar stop, né? Porque se eu realmente tomar um stop e eu tava consciente daquilo que eu fiz, ok, isso faz parte, isso vai acontecer, né? E eu vejo muitas pessoas querendo operar com o stop na mão pra não tomar stop. Então você já tá começando com a ideia errada, né? Por quê? Porque se você operar com essa ideia, você não vai stopar a sua operação. E é até um ponto que eu quero comentar, né? O que eu, assim, uma das coisas que eu acho, né? Que prejudica bastante dentro dessa questão aí de operar sem stop ou não é simplesmente o fato da pessoa, às vezes, ela estipula um exemplo. Vamos supor, a pessoa quer fazer uma compra, aí ela fala assim, ah, vou deixar meu stop na mão, eu não vou posicionar não. Imagina que a pessoa, sei lá, quis fazer uma compra quando o preço testasse que o topo anterior. E aí o mercado bate ali, executa a ordem e ela fala, bom, eu tô com o stop na mão, então eu vou zerar se o preço passar de tal ponto, se romper tal ponto. E aí o que que acontece? Às vezes o mercado começa a perder aquela região e aí a pessoa começa já a se sabotar. Aí ela começa a pensar, bom, passou desse ponto, mas aqui o preço pode parar. Então eu vou tentar levar o trade até aquela região ali. Se passar, eu zero. O mercado chega até aquela região, ela deixa passar, ela não. Agora se passar desse fundo aqui, eu zero. Aí quando ela vê, ela tá com uma exposição, com um drawdown extremamente negativo, né? Tomou uma ré esquisita nesse movimento e ela foi zerar com 3, 4 vezes o que era o stop dela. Então a primeira coisa, se você quer usar stop na mão, primeira regra, você tem que ter um autocontrole absurdo, tá? Você tem que ter um autocontrole, você tem que se autocontrolar de forma absurda, né? Por quê? Porque senão você não vai conseguir zerar aquela operação. O que acontece na maioria das vezes, as pessoas, elas operam e elas, é como eu mencionei, elas ficam com medo, né? De tomar stop e às vezes elas até mexem no stop. Ah, o meu stop é aqui? Aí, por exemplo, a pessoa fez uma compra, o stop dela aqui, aí ela vê que o preço tá descendo, aí ela quer ir puxando, 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 até ela às vezes quebrar a conta em um trade só. Isso acontece, né? É algo absurdo, mas acontece. Então pra você operar com o stop na mão, você tem que ter um autocontrole absurdo. Com o passar do tempo, eu particularmente, eu fui vendo que eu não enxergava muita vantagem de operar com o stop na mão. Se bem que eu posso listar algumas aqui pra vocês. O stop na mão, pra quem tem autocontrole emocional, ele vai ser muito interessante porque às vezes o mercado pode romper um ponto só na maldade e voltar. E às vezes se o cara tá com o stop na mão, ele tem poder, tipo assim, ele consegue falar bom, eu vou esperar se essa barra realmente fechar rompendo essa região, eu vou zerar o trade. Ou seja, ele diminui as chances de ser violinado. Ou então ele vê o preço chegando, ele fala, bom, se o preço passar pra cima desse ponto aqui, eu zero o trade. Mas isso requer um autocontrole absurdo. O que na maioria das vezes vai acontecer com as pessoas que não têm esse autocontrole, é, elas vão ver o trade chegando, elas vão deixar o preço passar daquele ponto, não vão zerar a operação e vão começar a inventar desculpas e justificativas pra ela mesmo do porquê que ela não vai zerar. Não, não vou zerar por isso porque o mercado pode chegar num ponto ou no outro e isso vai o quê? Vai fazer a pessoa às vezes tomar um stop duas, três, quatro vezes maior do que ela aguenta. Já operando com o stop posicionado, às vezes você pode ser violinado, pode, mas isso diminui muito se você souber posicionar o seu stop. Hoje eu não opero com o stop na mão mais. A única forma que às vezes eu opero com o stop na mão, mas são raras as vezes que eu opero, é operando do candle a candle. Tirando isso, é só stop no gráfico, porque eu não tenho medo do stop. Ele não é um bicho de sete cabeças como é pra maioria pra mim. Eu sei que o stop ele tá ali pra me mostrar que, bom, esse trade não foi bem sucedido, então eu quero perder no máximo X. Ele é meu amigo, ele não é meu inimigo. Imagina, por exemplo, um trade que eu tô lá com uma exposição que o meu stop tá falando que eu posso perder 500 reais. Imagina, pula esse stop e eu perco 2 mil, 3 mil. Ou seja, o stop tá ali pra jogar do meu lado e não contra mim. E as pessoas acham que é o contrário. Muitas pessoas acham que tomar stop é porque tá operando errado e nem sempre. Então, se eu fosse dizer pra vocês o que é melhor, operar com o stop na mão, operar com o stop posicionado, na minha concepção, o stop posicionado vai ficar muito melhor pra você se habituar em trabalhar. Por quê? Porque vai forçar você de enxergar os melhores pontos no gráfico e os pontos que você sabe que vai ter muita defesa. Eu já passei aqui um vídeo no canal, se você não assistiu, assiste aí os vídeos anteriores, onde eu falo sobre violino. Pô, tô tomando muito violino. Será que o que tá acontecendo? Eu passo algumas dicas sobre os motivos que você pode estar sendo violinado. E a mesma coisa eu digo aqui. Todos os meus trades longos e também os scalps são com o stop posicionado. E eu consigo fechar positivo. Eu ganho dinheiro com isso. E eu posto todos os meses, resultado mensal do meu mês, lá no Instagram da minha mesa. Posto aqui também, né? Na comunidade aqui do YouTube. Pras pessoas verem. Então, se eu consigo fazendo isso, é porque funciona e é porque qualquer um consegue. Então, o meu ponto de vista é... Hoje, se eu quisesse, eu poderia operar com o stop na mão? Poderia, mas eu não gosto por alguns motivos. Primeiro, não é por essa questão de autocontrole. Mas, principalmente, pessoal, se tratando de índice futuro, né? Que são aí os mini-contratos, né? Ou o dólar futuro. A gente tá falando de um mercado muito volátil, né? E vocês já devem ter se deparado com alguma vez, em algum momento da vida de vocês, que vocês estavam posicionados. Só esse barulho aí no fundo. É de um caminhão aqui. Não consigo tirar esse barulho. Vocês já devem ter se deparado aí com algum momento da vida de vocês, se vocês estavam posicionados, e veio um candle do tamanho do universo, né? Contra a posição e rasgando o meio mundo, né? Às vezes, dá até spread, né? Pode dar até spread. Agora, imagina se você tá sem stop, né? Completamente sem stop. O que acontece? Você tá com o stop, às vezes, você pode ter um spread ali de 100, 200 pontos, mas você vai ter... O preço vai te fechar ali de alguma forma. Agora, quando você tá sem stop, por exemplo, você tá na mão, se for um movimento muito forte, você não consegue fazer nada. Infelizmente, você vai ficar com a sua ordem ali, e aí, tipo assim, você vai entrar em choque. É isso que acontece. O cara fica paralisado. O cara pensa, putz, e agora? Eu zero, assumo perder isso tudo aqui, que tá dando 3, 4 vezes o meu stop, ou eu espero voltar? Infelizmente, na maioria das vezes, vem na cabeça do cara. Não espera, vai voltar. Aí o cara, beleza, eu vou esperar então. E aí o mercado faz o quê? Continua derretendo, 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 e pronto. Às vezes, o cara praticamente perdeu metade do capital dele, ou às vezes, até quebrou, né? Então, operar stop na mão tem as suas vantagens, mas também tem as suas desvantagens. No meu ponto de vista, tá? Eu tô passando o meu ponto de vista, operar com stop posicionado vai exigir uma técnica e um posicionamento muito mais apurado, né? Porque, às vezes, com stop na mão, você pode começar a montar a posição no meio de uma perna, porque você fala, não, meu stop vai ficar na mão se passar lá daquele ponto X, eu zero a operação. E quando você tem que colocar um stop estratégico, posicionado, você tem que pensar no seu trade, você não pode entrar em qualquer lugar. Por mais que aquele stop na mão possa ficar longo, porque a pessoa pensa, bom, eu vou deixar o stop lá embaixo, ela tem uma liberdade a mais pra trabalhar com o preço. Já o stop posicionado, no meu ponto de vista, você precisa pensar estrategicamente onde você vai colocar ele, onde vai ter defesa de preço, né? Então, se fosse pra te dar, pra te indicar, pra te dar uma dica é, opere com stop no gráfico e saiba que ele é o seu amigo. Pô, mas eu tô tomando muito stop, cara. Tô tomando muito stop mesmo. E aí, o que eu tenho que fazer? Bom, se você tá tomando muito stop, você tem que rever os seus pontos que você tá colocando no seu stop. Às vezes, o que tá errado aí, não é o fato de operar com stop no gráfico seja ruim, e sim você que tá falhando enquanto trader. Só pra completar esse vídeo aqui, eu quero mostrar duas operações que eu fiz aqui pelo gráfico de trades, que a gente fez até junto na sala. Tive pessoas batendo meta logo pela manhã. Se você não me segue lá no Instagram, passa a me seguir lá, porque eu passo bastante coisa sobre mercado financeiro. Pegamos uma venda aqui, pessoal, no rompimento dessa barra branca aqui. O stop ficou bem curto. Stop aqui de 3,5 pontos. Levei esse trade pra duas vezes o risco. Então, busquei aí 7 pontos com stop aqui atrás. Sempre stop, nunca sem stop. E o outro trade que a gente pegou foi essa outra barra branca aqui. O rompimento dela, stop acima da máxima. Novamente, um trade muito curto, com 3 pontos de stop e 6 pontos de gain. E me fez bater a meta bem rápido mesmo. Aqui era 9,5 da manhã. Eu já tinha feito a minha meta no dólar. Depois eu operei índice. E eu consegui também ter um bom resultado. E todos esses resultados meus aqui, algumas coisas lá da sala, eu posto lá no Instagram também. Então, segue lá no Instagram. É bom que às vezes, quando vai ter live, eu aviso por lá também, pra você conhecer também, ver um pouco mais do meu resultado. Porque aqui eu não costumo trazer muito. Eu até gravo trades, mas lá é meu resultado mensal. Você vai ver, você tem controle. Eu tenho o resultado meu dos últimos 6 meses desde o início do ano. Então, é algo bem interessante aí pra você que tem interesse. Então, é isso. Eu espero que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma, você rever os seus conceitos, rever aí a sua forma de trabalhar o mercado. E quero pedir também pra você deixar o seu like aí, se inscrever no canal, ativar o sininho pra você receber sempre as notificações quando eu soltar algum vídeo. E dizer também se você tiver interesse aí em fazer a minha mentoria, o meu curso. Eu tenho a minha sala ao vivo também, que a gente acompanha todos os dias o mercado, analisando o mercado ali dentro da minha forma de operar, que é uma maneira bem simples de trabalhar o preço. Então, se você tiver interesse, entre em contato. Eu estava até falando com o pessoal que o preço hoje que eu estou cobrando é um preço muito baixo, porque é uma mentoria. Eu forneço uma mentoria individual, e não é um curso em grupo. Então, eu vou fazer alguns reajustes aí. Então, se você tiver interesse aí, de pegar ainda esse preço que está bem baixo ainda, é só entrar em contato comigo aí pra gente conversar. Beleza, pessoal? Deixe os comentários aí também, se te ajudou, se de alguma forma possa ter te ajudado esse vídeo. Tá? Tamo junto. Um abraço. Valeu. Tchau.